Olá, seja bem-vindo ao espaço de entrevista no programa da TV Surdo. Hoje temos como tema a vida sexual pós-lesão medular. Em estúdio temos o Dr. Levi Pinto, que ele é fisiatra, e também temos o Paulo Singa, um paciente, e Carol Francisco, também paciente neste caso. Começando contigo, Paulo, depois da lesão medular, que mudanças ocorreram na sua vida sexual? Naturalmente, depois do acidente tive aquele trauma do acidente, e foi mesmo muito complicado. E felizmente, no hospital onde eu estava internado, dois meses depois comecei a ter consultas de sexologia, ou seja, de todas as outras áreas, nem tanto de terapia ocupacional, como a sexologia e tudo mais. E no princípio foi um bocado complicado, tem que se recorrer a alguma medicação, mas com o tempo vai se retirando e volta-se à normalidade. Exato. Carol, para si, depois da lesão, há 20 anos atrás, que mudanças ocorreram no que diz respeito à sexualidade? Foi uma grande mudança na minha vida. Primeiro, tive que passar pelo processo de aceitar-me como eu estou. fiz também terapias tanto com psicólogo como com outros técnicos para ajudar-me na... Primeiro, para ajudar-me a aceitar-me, para ajudar-me a poder não depender de ninguém no meu dia a dia. Então, foi... Acredito que eu voltei a ter relações sexuais três anos depois do meu acidente. Doutor Livi, pacientes com lesão medular, de que forma podem voltar à vida sexual ativa neste caso? Falar de um tema que continua a ser um tabu na sociedade, quando falamos de sexualidade e na deficiência. Dizer que a lesão medular em si não torna o indivíduo assexuado. Ele continua a ser sexuado. Nós nascemos e nos tornamos sexuais e a vida tem que continuar. Quando perguntam como é que fica a sexualidade, a resposta é que a sexualidade não fica, continua. Há alterações que a lesão medular traz naquilo que é a... a vivência da sexualidade do casal ou do ser humano. De ponto de vista, tanto para o homem como para a mulher, temos alterações para o homem a nível da ereção, da ejaculação, bem como da sensação orgásmica. E na mulher, temos principalmente a alteração da sensação orgásmica. E isso tudo culmina com aquilo que é sensações ou prazeres diferentes após a lesão medular. Mas o indivíduo, tanto homem como mulher, continua a ter desejos sexuais. Vive-se de outra maneira, mas continua a ser um ser sexual. Depois dos 15 anos, neste caso, em que sofreu esse acidente, quando voltou a ter uma vida sexual ativa, houve um momento em que teve que usar medicamentos? Quero partilhar um pouco como é que foi a sua primeira depois do acidente. Ainda hospitalizado, comecei a ter sessões de sexualidade dois meses depois. E por oito meses depois de estar hospitalizado, tive alta. Então, nesta altura, já tive alta com noções de como isso haveria de ocorrer. E, naturalmente, na altura, a médica receitou alguma medicação que eu teria que tomar. Sim, e felizmente, ou seja, eu penso que o processo torna-se um bocadinho mais fácil quando se tem acompanhamento da parceira. Na altura, eu tinha acompanhamento de uma parceira que participou em algumas sessões comigo, e que era uma das condições para ter estas sessões. E, no princípio, eu tive que tomar medicação, sim, senhora, e com a ajuda da parceira, então isso foi um processo normal. Carol, sabemos que casou recentemente. Na altura da sua lesão, não vivia mortalmente, não é? E, durante esse período, tem tido acompanhamento, aliás, ajuda do parceiro, nos casos, mesmo depois de ter o início da tua vida sexual ativa. Meu marido encontrou-me, eu já estava, já tinha ganhado, como eu posso dizer, o medo da vida sexual após a minha lesão. Então, eu e ele, foi fácil, porque eu já tinha experiência. Então, é pacífico, mas ele colabora. Exato. Dr. Livim, a nível do país, existem consultas mesmo específicas para pessoas com lesão medular, não é? Para orientação sexual depois da lesão, além do Estado Central? Nesse momento, o país ainda está em uma fase de adaptação, em que vamos olhando para aquilo que é o desenvolvimento do mundo. E as consultas específicas de discussão sexual à neurogenica, nós agora abrimos a nível do Estado Central, desde fevereiro de 2019, já estamos a fazer essas consultas. Mas, não quer dizer que o país, indo a um dado de saudade, não possa ter acompanhamento. Temos lá especialistas de outras áreas, porque não é só um fisiatra que trata, que acompanha um indivíduo com disfunção sexual neurogênica, mas temos também o apoio da urologia, temos o apoio dos ginecobjetros, então, esses todos fazem, acompanham a equipa que acompanha um indivíduo com disfunção sexual neurogênica. Tem muitas pessoas com curiosidade da Carol, não é? Se existe, sei lá, se a Carol tem uma vida sexual ativa, amigas, ou mesmo pessoas curiosas, e tem feito esse tipo de pergunta. Infelizmente, é uma pergunta comum, e eu não tenho nenhum receio de responder. Eu respondo à vontade. Já passei por uma fase em que eu me sentia constrangida, nos meus anos depois do meu acidente, que era a curiosidade de todos os meus amigos. Lá, eles iam visitar-me ao hospital, fizeram um acompanhamento espetacular, mas depois sempre ficava aquela pergunta no fundo. Eu até já sabia, quando me perguntavam, posso-te fazer uma pergunta? Eu já sabia o que era e qual seria a pergunta, então, já adiantava a resposta. Dr. Levy, mulheres que sofreram lesão medulada, podem engravidar? Bom, essa é uma das perguntas muito frequentes que nós temos recebido nas nossas consultas. Talvez antes, deixar, falar um bocadinho daquilo que é sexualidade. Muitas das vezes, nós olhamos para a sexualidade só a questão do sexo, mas a sexualidade é muito mais do que sexo. É companheirismo, amizade, é muito mais, é um âmbito muito amplo. Temos que ser um bocadinho só a questão do sexo, coito, mas olhamos naquele pacote todo da sexualidade, e vivemos uma vida sexualmente ativa como deve ser. Em relação à gravidez, a mulher com lesão medular pode se engravidar, como qualquer mulher sem lesão medular. Após a lesão, ela tem um período de 3 a 6 meses que fica sem ver menstruação, mas depois volta a ver menstruação, e o risco de gravidade acontece na mesma proporção que uma mulher com lesão medular. Conselhos deixa, sabemos que esse nosso país, pior nas zonas rurais, mulher das vezes, temos pessoas que sofreram a lesão por vários motivos, que o Conselho deixa para as famílias dessas pessoas. Consegui as pessoas a darem oportunidade às pessoas, de levá-las a viverem socialmente de igual para igual, porque as pessoas merecem, e para terminar, gostaria também de chamar as pessoas que têm algum tipo de lesão, que por alguma razão desistiram da vida, que levem a vida abertamente, que façam alguma experiência, que vão buscar aconselhamento hospitalar, médico, porque tem, ainda tem a dádiva da vida, e pode levar isso da melhor maneira possível. Exato. E Carol, para si, daquelas mulheres que sofreram lesão, que muitas das vezes olham para a vida, como se fosse a deficiência, já é uma barreira para elas, que o Conselho deixa? Carol é uma mulher extrovertida, passeia, é uma mulher que vai para as peças, tem uma vida naturalmente fantástica, e esse teu exemplo dá para seguir as outras mulheres com deficiência, e que apelo deixa? Primeiro, dizer a todas as mulheres com deficiência, vamos nos amar, acima de tudo, vamos nos cuidar, não vamos deixar ninguém que pise, entre aspas, em nós, porque estamos nesta situação, acima de tudo somos seres humanos, graças a Deus ainda temos saúde, pode não ser boa, mas temos, e devemos continuar a sonhar, devemos continuar a lutar para realizar os nossos sonhos, as nossas ambições, e é normal ter um acidente, é normal hoje andar e amanhã não andarmos, é normal muita coisa, então nós temos que nos aceitar e saber levar a vida para frente. Doutor Livi, para fechar, para as pessoas que nos acompanham, que gostariam de ter um aconselhamento, um acompanhamento da vida sexual, daquelas pessoas que podem não ter sofrido a lesão medular, mas são pessoas com deficiência, é possível, o Estado Central está aberto para receber, não só falar sobre a vida sexual dessas pessoas? Nós estamos em uma fase em que estamos a ampliar alguns serviços, algumas consultas, dentre elas foi a disfunção sexual neurogênica, que foi para dar a resposta àquilo que é a lacuna que existe nessa área. Nós sabemos que falar de sexualidade continua a ser um tabu, e nós temos que parar de pôr limite nas pessoas com deficiência, porque a vida, como já foi dito aqui, é essa e é para ser vivida e aproveitada da melhor maneira possível. Temos que buscar aconselhamento ou informação, nos locais vividos. Nós temos aqui exemplos, que eu tiro o chapéu para elas, estamos falando de dois pessoas aqui, estamos falando da Carola e Paulo. A Carola já disse que é um casal, eu admiro muito a maneira deles de ser, de estar, de conviver, que muitos de nós devemos olhar para eles como exemplos, e optarmos pela melhor maneira de viver, e ter uma vida saudável em todos os aspectos. Muito obrigado, Tulevi, obrigado, Paulo, Carol, por estarem aqui para falar desse tema. Acreditamos que ainda vamos debater para outros temas da atualidade, se não é só para a área da deficiência. Muito obrigado a todos. Obrigada, Anange. E que hoje falamos sobre a vida sexual após lesão medular. Para si, que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias e até lá.